Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de react novamente para um vídeo muito especial, pois é de uma querida inscrita aqui do canal, da Luciane Soares Lu, meu beijo para você linda! Ela está sempre presente aqui no canal, sempre deixando comentários e agora ela está no canal no YouTube, ela tinha comentado comigo, deixei ali nos comentários e eu pedi para que ela gravasse um vídeo, se ela tivesse um vídeo gravado onde ela contava a história dela a experiência dela com a lei da atração, alguma coisa que ela criou, que ela me mandasse para eu reagir Eu não assisti o vídeo, eu salvei o link aqui e hoje nós vamos assistir o vídeo No final eu vou deixar o link para que vocês conheçam o canal dela, para que vocês a acompanhem também porque eu acredito que tudo que é bom a gente deve compartilhar, né? E é isso gente, eu não vou enrolar, já estou aqui, já abri um vídeo inclusive vou aqui para a tela do meu computador, olha só e nós vamos dar o play aqui, vamos ver o que ela tem para a gente O nome do vídeo é Como Manifestei 3.400 em presentes no meu aniversário, Poder da Mente olha que legal, vamos lá Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz, 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 feliz mês passado foi meu aniversário, como eu tinha dito em outro vídeo Parabéns Lu, atrasado, mas parabéns Eu queria mostrar as minhas cocriações, né? Que eu coloquei aí no vídeo, né? Como cocriei, mais de 3.000 reais, né? E esses 3.000 reais, gente, foram na forma de presentes Muitos presentes, muitos presentes valiosos que eu vou contar e vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo E aí a pergunta que não quer calar Como você conseguiu cocriar, Luciana? Todos esses presentes? Conte-nos Muito fácil Eu usei a minha fé A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus Meu gatinho me anda, gente Aqui também tem um gatinho Eu te entendo, Lu Sem fé é impossível agradar a Deus E a fé o quê? A fé é firme fundamento das coisas que não se vê Mas que sabe o que vai acontecer Você tem certeza que vai acontecer na sua vida E junto com a fé, a gente tem que colocar as ações No meu caso, a ação que eu tomei para ganhar os presentes do meu aniversário Mesmo antes, sem falar para ninguém que eu ia fazer o aniversário Eu já estava ganhando presente Mas a minha mentalização já era os presentes do meu aniversário Que eu queria Eu usei a visualização Que é a forma de você programar o seu subconsciente Porque muitas vezes você não consegue o que você quer Porque você acha que é impossível Que eu acho que você não é merecedor Que as coisas não trabalham ao seu favor Então, são os seus paradigmas Que fazem com que você não consiga As suas metas, os seus objetivos Então, o que eu fiz? A noite, antes de dormir, quando eu subi o seu conciente Já está mais calma Perto de você estar com aquele solinho, sabe? O que eu fazia? Eu fechava meus olhos e eu começava a imaginar, gente Eu imaginava uma cesta Como eu mostrei até essa cesta que eu comprei de Vime Com todos os presentes que eu queria Cremes, lingeries, copos, sandálias, bolsa Tudo que eu queria, gente Tudo é incrível Tem coisas que eu quis Que chegou na hora da festa Na hora da festa Que foi os copos De brinde, né? De brinde não, gente São as lembrancinhas, né? Que a gente dá quando termina a festa Até isso, gente Eu consegui Na 10 horas da noite Minha amiga chegou e falou Olha, tá aqui as suas lembrancinhas E eu nem sabia que ia ter essas lembrancinhas Foi maravilhoso Então, como eu ia dizendo Na sonolência Eu fechava meus olhos E me imaginava, né? Na festa do meu aniversário Com as tranças que eu mandei fazer no cabelo Com o bolo que eu queria Da cor que eu queria E essa cesta repleta de presentes E eu visualizava os presentes dentro E foi exatamente o que aconteceu E eu tô muito feliz Tô muito grata Dois deles eu vou... Alguns deles eu vou falar agora Porque esses presentes já, né? Foram Que um foi O meu tratamento dentário O meu implante Que eu senti uma dorzinha de dente E quando eu fui fazer Aquele exame, né? Que é o que faz da dentição Pra ver aquele raio-x, né? Panorâmico Aí a médica falou Olha, sem perda total Vai ter que ou colocar uma prótese, né? Arrancar, colocar uma prótese Ou você colocar um implante E nesse dia Eu falei pro meu namorado assim Antes de eu ir, né? Fazer essa avaliação Eu falei assim Val, vamos comigo lá Que eu não tô querendo sozinha Esse dente tá doendo e tal E a gente foi E aí quando ela falou isso Ela colocou os dois orçamentos, né? Da prótese, né? Da uma prótese que ia ser colocada E do implante dentário E eu chamei ele e falei Olha, Val, tem esses dois tipos Eu tô pensando o que eu vou fazer Ele falou Você não vai pensar Porque eu vou pagar esse implante pra você Olha, gente Que maravilha Muito legal Muito bom mesmo Eu fiquei tão feliz e agradecida Né? Já vai A gente Ela vai arrancar esse dente Eu tô terminando os canais E aí Ela vai colocar o provisório Quando ela colocar Vou mostrar pra vocês Eu tô muito feliz Muito agradecida por tudo O outro foi o bolo Que ele também me deu Me engraçado Quando ele me deu esse implante Ele falou assim Lu Eu já tô te dando de presente de aniversário Só que ninguém sabia Eu queria fazer festa de aniversário Eu sabia que ia fazer aniversário Mas não a festa E quando eu disse pra ele Que ia ter a festa Ele falou Ah, então o bolo fica comigo Então o bolo do aniversário Ele também me deu E eu até esqueci de colocar lá O valor do bolo Que seria mais 150 reais Olha só Que maravilha Como a fé Ela leva você a patamarizamento Mais altos E o legal é que Com fé E sabendo exatamente O que você quer Você pode conquistar Qualquer coisa Você pode Mentalizar O que você quiser Que você acaba Manifestando Na sua realidade Ela fez De forma perfeita Inclusive Se você Tem dificuldade De fazer visualização Mentalização Que foi o que ela fez Aqui Antes de dormir Aqui no canal Tem vários vídeos Sobre Como fazer Visualizações Mentalizações Técnicas Eu vou deixar aí Na descrição Pra que você Dê morado Aqui no card Tá bom Aí você assiste Com calma Mas parabéns Que legal E aí também Minha filha Chegou E falou assim Mãe 6 quilos De carne O refrigerante E o carvão É por minha conta Olha que benção Muito legal A carne tá Tenta para o quilo Então são Várias coisas Que se somou E que eu Tô muito feliz E agora Eu vou mostrar Pra vocês Os presentes Que eu ganhei Nessa festa Gente Tudo que eu ganhei Até um chinelo Plataforma Que eu queria Da baiana Eu ganhei Eu vou mostrar Pra vocês Vamos lá Vamos Pessoal Agora eu tô aqui Gravando No meu celular Gente Um monte de presentes Que legal Então é uma gravação Amadora Não reparem Tá vendo essa cesta Aqui de Vime Essa daqui Eu imaginei Essa cesta Com os presentes Que eu queria Gente A primeira coisa Que eu fiz Foi comprar Essa cesta Aí Vamos lá Os presentes Esse conjunto Aqui maravilhoso Gente Olha que lindo Esse conjunto Aqui tá vendo De shortinho E blusa Quem me deu Foi a minha filha Tá Além dos 6 quilos De carne Refrigerante E o carvão Ela me deu Essa roupa ainda Esse chinelo Plataforma Do jeito Que eu queria O interessante Que eu falei Pra namorada Assim ó Se alguém por um acaso Perguntar O que eu quero ganhar Você fala pra pessoa Que eu quero ganhar Um chinelo Plataforma Da baiana Gente A minha cunhada Foi a primeira pessoa A perguntar E ele falou Presente dado Olha Essas canecas Eu tô muito apegada Gente Eu tô muito apegada Nelas Essa daqui Foi a Val Que me deu Val Beijo Te amo Val E essa Foi a minha amiga Simone A Moni A Moni Que também me deu Esse colar Gente Olha que coisa Mais linda É L De Luciana E S De Soares Luciana Soares Mas ela disse Que é Luciana E Simone Não tem problema Moni Te amo Esse colar Também foi Bem peculiar Gente O dia que eu Eu fui comprar Ele pra mim Eu cheguei Na minha amiga Falei Olha Preciso imprimir O boleto Porque é Compre online E eu queria Que você imprimisse Pra mim Moni O boleto Dessa corrente É 200 reais Com freste Né Você imprime Pra mim Ela falou Luciana Não Eu não vou imprimir Falei Ué Mas por quê Porque Passa esse cartão Aí Eu vou dar Esse presente Pra você Olha gente Que amiga Legal Muito bom Gente Que maravilhosa Moni Beijo Te amo É Luciana E Simone Olha que sandália linda Que também ganhei Olha que maravilha Coisa linda Aqui gente Tá ó Só pra aumentar A fé de vocês Tá Pra vocês saberem Que você pode ter Fazer Ou ser O que você quiser Daqui ó Esse daqui É o recibo Né Dos 2.300 reais Do dente Pro implante Né Que aí vai ser Extraído Feito um implante Provisório E os outros Mil reais Fora esses 2.300 Que vai ser Do implante Fixo Daqui seis meses Né Então tá aqui Foi o Val Que me deu Val Eu te amo Eu sei O quanto você É importante Pra mim Esse aqui É a necessaire Que a A namorada Do meu sobrinho Marcos Me deu Achei linda Maravilhosa Isso aqui também Gente Foi muita Co-criação Foi muita Benção Esse daqui Eu imaginava O conjunto Na minha cesta De calcinha Sutiã também Só que eu não ganhei Isso no dia A minha amiga Chegou Beijo Ivonete Beijo Ed Amo vocês Ela chegou E falou Luciana Não trouxe o seu dente Não tive tempo De comprar Mas vou te dar Na semana E ela disse E ela disse que ficou Observando na cesta O que que ia E ela falou Não Ela não ganhou Calcinha Sutiã E gente Era o que Eu queria ganhar Olha que coisa linda Olha que maravilha Olha que lindo Gente Esse quadro Da gratidão E momento de conquista Que quem me deu Foi a Sofia Sou a filha da Val Que me deu a caneca Sou eu te amo Vou colocar todos os meus momentos E conquistas de gratidão Aqui Pode deixar Fiquei apaixonada Por esse Uma caixinha Para colocar Amei 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 Muito lindo Eu deixei assim Por enquanto Porque Eu queria fazer o vídeo Mas eu vou usar Aqui também está Gente Da Natura O sabonete Também eu quis Que tivesse na minha cesta Esse creme Também Gente Todo dia de ameixa Da Natura Foi uma coisa Muito interessante Eu disse para minha filha Eu quero ganhar Um creme da Natura Quero de ameixa Ela falou Tá bom mãe Mas Até então Ninguém tinha se proposto Eu tinha visualizado Ele também Amei O que aconteceu Eu convidei uma amiga Da minha filha E ela veio Muito simpática Eu vi ela uma vez E eu convidei para o aniversário E gente O que ela me trouxe Quando eu vi Eu não Falei Jéssica Ela mãe Eu não falei nada Ela trouxe Ela falou Não Eu imaginei que você gostasse Desse daqui Como eu gosto Olha gente Que maravilha Então vamos lá Gente Esse copo aqui Eu dei de presente Para o pessoal Lembrancinha Para o pessoal Que veio na festa No setembro de 2020 Gente Gente Você sabe como é que eu consegui isso daqui Eu queria muito Muito Umas lembrancinhas Para dar Quando foi 10 horas da noite A minha amiga Simone Que me deu o coneca Que me deu o colar Chegou gente Com 25 copos Lembranças Exatas 25 pessoas 25 copos Desse daqui Lembrancinhas Mais essas taças Maravilhosas Essa dourada Era minha Tá gente Mais essas taças E copinhos Aqui que vocês estão vendo Maravilhosos Ela me chegou E falou Lu Tá aqui Pra sua festa Olha eu fiquei tão feliz Eu não acreditava Porque isso daqui Ela não me falou Que ia trazer Ela trouxe em cima da hora Inclusive ela Correu pra fazer Aqui tá Um quadro gente Que eu coloquei aqui Um porta-retrato Com a minha foto Porque eu me amo E me aceito profundo E confeto diretamente Inclusive vai tá lá Um vídeo no final Pra vocês verem Né E aqui gente Essa bolsa Lina e maravilhosa A pessoa que me deu Essa bolsa Eu dei o primeiro Pedaço de bolo No final agora Desse vídeo Vocês aguardem Que vai ter lá Tá mal gravado Minha filha gravou Meio ruimzinho Cortou meu rosto Às vezes Mas lá pra você ver Eu vou falar pra quem Foi que eu dei Esse primeiro pedaço de bolo Foi pra essa pessoa Que me deu a bolsa Um beijo também Muito grande Pra minha amiga Vani E Ivani Elas me trouxeram Chocolates Bombons de licor Gente deliciosos Eu amei Só a presença delas Já tava ótima Mas elas ainda Deixaram presentes Eu amei os presentes Beijo pra você Minhas lindas Aqui gente Que felicidade Ai Feliz, feliz, feliz Feliz Gente Não é o presente Eu não sei nem o que que é É a pessoa que me deu Esse presente Não se pronuncia Não se pronuncia Essa pessoa que me deu o presente Eu aprendi a admirar ela Eu coberva muito delas Essa pessoa Coberva muito E aí eu vi Esse ano eu comecei A ver como é nem especial É uma pessoa que eu amo muito Que eu aprendi a respeitar E essa pessoa Sou eu mesma Adorei Gente, muito bom Muito bom mesmo Amei Gratidão enorme Por compartilhar com a gente O seu vídeo De aniversário Você criou um monte De coisa Eu até esqueci De ir falando Assim mesmo Trazer alguma coisa De conteúdo Porque eu acabei Entrando ali No meio do vídeo E assistindo mesmo Mas É muito incrível Como a gente Quando a gente tem fé Quando a gente sabe Do nosso poder E a gente usa De forma correta A gente consegue Procurar o que a gente quiser Desde um tratamento dentário A presentes A dinheiro É tudo E eu fico muito Muito, muito Contente Que você tenha conseguido Criar as coisas Que você mentalizou Que você fez Essa mentalização Essa visualização Repito Se você não Outras pessoas Não conhecem Essa técnica Provavelmente A Lu deve ter No canal dela Mas eu também Vou deixar Aí Vou deixar aqui No card Para que vocês Deem uma olhadinha Olha só Eu vou aqui Clicar no gostei E Tanto já estou inscrita Como estou com o sininho Ativado Lembrando que Eu vou deixar O link Aí embaixo Para que vocês Conheçam O canal Da Luciane Soares Vão lá Assistam os vídeos Digam o que Chegaram lá Através Aqui desse canal E eu tenho certeza De que ela vai ficar Muito contente Vai receber vocês Com todo o carinho Do mundo Se você gostou Do vídeo de hoje Deixe o seu gostei Se você quiser Aí que eu Ou enviar O seu depoimento Escrito Para que eu leia Em vídeos Aqui tem uma playlist Só com depoimentos Onde eu leio Ou se você quiser Mandar seu vídeo Aqui para esse canal Para eu postar Aqui e as outras pessoas Verem Manda para Meu depoimento Arroba Jessica Guedes .net Tá? Lá nós vamos Conversar E aí eu posso Postar aqui no canal O seu depoimento Sempre em relação A lei da atração As coisas que você Conseguiu Criar Manifestar através Dessa lei universal Através da sua fé Do poder do subconsciente Enfim Tá bom? Eu vou deixar o link Da Lu O link da Lu Não, né? O link do canal Da Lu Aí embaixo E é isso, gente Eu agradeço Do fundo do meu coração Lu, obrigada Por mandar o link Do seu vídeo Eu amei, amei, amei Amei suas co-criações Que você Conquire cada vez Mais coisas Incríveis Na sua vida E muito obrigada Por acompanhar Esse canal Por todo o carinho De sempre Não só você, né? Mas pra todos aqui Que sempre acompanham O canal Mas claro Você neste momento Porque você Mandou aqui o link Enfim Se você gostou Do vídeo de hoje Deixe seu gostei Aí embaixo Se inscreva aqui No canal Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Aqui sempre tem vídeo Sobre autoconhecimento A lei da atração Espiritualidade Todos esses assuntos Que a gente gosta E é isso Gratidão enorme Por assistir até aqui Um super incrível Tramela Beijo Tchau, tchau